Amigo inseparável, rancores e amizes nos unem pelo olhar Infelizes pra sempre, em comunhão de mares, obrigação de amar E amas em mim a cruel indiferença Aspiro em ti a maldade e a doença Vives grudada em mim, gerando a pedra em teu ventre de ostra Eu conservo o fulgor do nosso ódio Estreitando a velha conche Amigo inseparável, tu és meu acaso E por acaso, eu sou tua sina Somos sorte e azar Tu és minha relíquia Eu sou tua ruína Vivo grudada em ti, gerando a pedra em teu ventre de ostra Eu conservo as o fulgor do nosso ódio Estreitando a velha conche Amigo inseparável, eu sou teu acaso E por acaso, tu és minha sim Somos sorte e azar Eu sou tua relíquia Tu és minha ruína Vivo grudada em mim, gerando a pedra em teu ventre de ostra Conservas o fulgor do nosso ódio Estreitando a velha conche Amigo inseparável, eu sou teu acaso E por acaso, tu és minha sim Somos sorte e azar Tu és minha relíquia Tu és minha relíquia Eu sou tua ruína Vivo grudada em mim, gerando a pedra em teu ventre de ostra Conservas o fulgor do nosso ódio Estreitando a velha conche Estreitando a velha conche Amigo inseparável, eu sou teu acaso Por acaso, tu és minha sim Somos sorte e azar Eu sou tua relíquia Eu sou tua ruína Eu sou teu acaso Amigo inseparável, 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 eu sou teu acaso